Um dos personagens mais ricos e intrigantes de Kipo e os animonstros, que é o Scarley Mane, vai ficar em pauta no nosso vídeo de hoje. Não teria como a gente não falar desse vilão incrível, que muitos, acredito que vocês, porque eu também, acabei meio que torcendo pro Scarley Mane aí nessa última temporada, nesse arco de redenção que o personagem acabou tendo. Mas, será que ele mereceu esse arco de redenção? Será que ele teve mesmo essa coisa de tentar ser uma pessoa melhor? Será que tudo que aconteceu com o Scarley Mane justifica as maldades que ele fez e depois a forma que ele adotou pra redimir tudo que ele causou pros animonstros e pras pessoas em Kipo? Bom, então bora ver esse vídeo comigo até o final pra gente descobrir se o Scarley Mane era de fato um grande vilão. Scarley Mane foi um dos vilões mais geniais que eu já vi nos últimos tempos nos desenhos animados. Ele não só era genioso, inteligente e esperto, mas como, de certa forma, ele tinha lá os seus motivos pra tentar se vingar da raça humana. E na minha opinião, muito mais tenebroso e amedrontador do que a grande vilã da história, que foi a Doutora Emília. O que vocês acham? Quem foi o vilão que mais vocês ficaram com medo, mais deixou vocês com raiva das coisas que eles faziam? A Doutora Emília ou o Scarley Mane? Não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários. Nosso querido Hugo, ao decorrer da história, mostrou alguns dos motivos do porquê ele ter sido um vilão tão carrasco, principalmente com os seres humanos. E esses motivos, até o final da série, de fato mostram que ele é um baita, um belo vilão. E ele é bastante cruel. Bom, quando a gente chegou na terceira temporada, já tava bem assim, na cara da gente, que a Kipo queria recuperar o Scarley Mane. Se é que a gente pode dizer assim, trazer ele de volta pro caminho do bem, pro caminho da bondade. E será que isso funcionou realmente? Bom, durante todo o arco, a Kipo mostrou outras visões pra ele, né? E não só a Kipo, mas também o pai da Kipo. E isso foi amolecendo aquele coração que tava negro, preto, já era aqui assim, uma pedra totalmente. Por quê? Ele sofreu bastante, isso é verdade. Ele teve uma vida onde ele foi cobaia, sempre cobaia. E quando ele começou a ter aquela consciência, através do mutagênico, ele continuou sendo cobaia e continuou sendo muito, muito judiado. Então, supostamente, isso teria despertado um lado negro, malvado, do Scarley Mane. Mas até onde existe a redenção e até onde você é mal, você é vilão. Porque você é. Bom, o Scarley Mane foi bastante judiado, isso é verdade. Ele sofreu não só nas mãos da Doutora Emília, mas eu, eu, essa minha opinião, acredito que o pai da Kipo também teve sua parcela de culpa tratando o Scarley Mane de forma um tanto indiferente quando a Kipo nasceu. Ah, mas é filha dele. Beleza, só que o Scarley Mane, na série, também era filho do pai da Kipo, como adotivo. E ele tinha sentimentos por eles, pelos pais da Kipo, né? Como um todo. E depois ele veio acabar também a ter sentimentos pela Kipo. E sim, isso não tira o fato, infelizmente, de que o Scarley Mane era um personagem malvado. Ele acabou morrendo na série, se sacrificando e fazendo coisas muito boas pra redimir toda a maldade que ele mesmo causou. Mas uma das frases mais impactantes que ele falou foi Será que eu consigo, de fato, me redimir? Será que as pessoas vão aceitar que eu mudei, que eu quero mudar? Porque eu matei tanta gente. E é, ele matou. Gente, mútuos, como vocês queiram chamar. E realmente ele fez isso. E isso, pra mim, o torna vilão e malvado, né? Você ter essa... Essa atitude de matar alguém. Ele transformou as pessoas em ouro. Ou seja, as pessoas deixaram de viver, deixaram de existir. E isso daí, pra mim, é muita crueldade. Você chegar e tirar a vida de alguém. Muito bem retratada na série. Porque nem tudo é campos coloridos e unicórnios e vida linda. Não. Você precisa ter um vilão realmente maldoso. A Doutora Emília também é uma vilã incrível. A gente vai sim ter um vídeo falando sobre ela. Mas e vocês? Vocês acham que, de fato, o Scarley Mane se redimiu? Que ele não era tão vilão assim? Que ele mereceu uma chance? Olha só um exemplo de comparação. Um dos arcos mais incríveis de redenção que eu já vi até hoje foi da Felina. E a Felina não matou ninguém. Fez muita maldade, é verdade. Mas ela não matou ninguém. E o Scarley Mane, sim. Então eu concordo que... Eu acho, né? Concordo não. Eu acho que o arco da Felina de redenção foi muito melhor. Foi muito mais justo, vamos dizer assim, do que o de Scarley Mane. Porque ele tirou a vida das outras pessoas. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários. Vocês já viram o Kipo toda. Estão começando o que estão achando. O que acharam da estátua do Scarley Mane lá. Sendo homenageado por todos os Animonstros e também pela Kipo. Eu achei um pouquinho desnecessário. Porque como eu falei tudo aqui nesse vídeo. Ele acabou matando pessoas. Acabou matando Animonstros. Então ele era um vilão de verdade. Bom, eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye! Tchau, tchau!